Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje uma super vídeo aula Vamos falar sobre pandeiro e os ritmos nordestinos Baião, xote e chachado Três ritmos musicais muito divulgado pelo Luiz Gonzaga, o rei do baião Para você acompanhar essa aula, você necessita ter assistido primeiro a aula de exercícios de pandeiro Por quê? Porque lá está explicando certinho a notação, a partitura que eu desenvolvi Para você poder entender todos os ritmos musicais de pandeiro E lá também tem exercícios para você treinar as habilidades necessárias para esta aula Então clica no balãozinho aqui, assista a aula de exercícios de pandeiro E volta para cá para você aprender a tocar ritmos de baião, xachado e xote Vamos ao ritmos Abertura 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você gostou dessa videoaula Clique em gostei Dá o seu joinha Compartilhe esse vídeo aos seus amigos Se você tem alguma dúvida Comentário Deixa aqui embaixo